A paixão é a supressão temporária da lucidez. Sob seu efeito, tendemos a não perceber a realidade, substituindo-a pelas expectativas que correspondem ao vazio que pretendemos preencher. Toda paixão é adoecimento dos sentidos. O envolvimento com a realidade que nos apaixona gera privações em nossa capacidade de entender e decifrar. Portanto, cuidado para não tomar decisões importantes estando sobre o efeito de uma paixão avassaladora. Esperar a poeira baixar, dar um tempo para que o sentimento não ofusque a capacidade de perceber e avaliar a realidade, colocando-nos assim no eixo de nossa capacidade de decisão, são atitudes inteligentes. Nunca se esqueça. Quando estamos apaixonados, nós imaginamos mais do que enxergamos. Às vezes, por força da paixão, o castelo maravilhoso que você está enxergando de longe é um casarão mal assombrado, cheio de problemas estruturais, quando o vemos de perto.